O Rabanete Saltitão O Rabanete Saltitão E outra vez arranjou maneira E atravessar na brincadeira A correr e a saltar Claro que houve azar Veio uma girafa aos trambolhões E mandou-lhe um piparote Foi parar dentro de um caixote E disse lá para os seus botões Para atravessar com jeito Há uma coisa principal Cruzar a rua à direita E nunca em diagonal Cruzar a rua à direita E nunca em diagonal O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não Numa curva apertada Não se vê quase nada Só que ele não ligou E zaz atravessou Veio um elefante aos trambolhões E mandou-lhe um piparote Fui parar dentro de um caixote E disse lá para os seus botões Não, assim nunca mais Vou deixar-me de asneiras Ter atenção aos sinais E passar nas passadeiras Ter atenção aos sinais E passar nas passadeiras O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não O Rabanete Saltitão Nunca mais aprende não